Nossa paixão por vencer deve queimar mais quente que as areias sob nossos pés. Qualquer missão, qualquer objetivo, corre o risco de derrota total. Mas é no momento em que estamos prestes a perder o equilíbrio, quando nosso corpo está fraco e a mente cansada, devemos lutar mais, ou correr o risco de perder tudo. Eventualmente chegamos a um ponto crítico da vida, no momento em que um raio atinge nosso coração e acende nossa paixão. Quando o trovão ruge e o relâmpago racha, vemos os pesados portões de ferro da arena se abrindo. Somente ousando dar um passo adiante é que nossa missão para ter sucesso começa. E ser positiva nessa hora será crucial nesse momento. Você tem problemas para permanecer positiva na vida? Parece que alguns dias você não consegue sair do seu estado negativo? Se você está lutando, eu entendo. A luta contra a negatividade está em nosso DNA, pois a pessoa média tem 70 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, 70% deles são negativos. A culpa também não é sua. É um mecanismo de sobrevivência do seu cérebro. Embora a vida nem sempre seja fácil de lidar com trabalho, a família, os relacionamentos e muito mais, você pode reformular sua perspectiva. Você pode recuar contra esses pensamentos negativos. Comece o seu dia com positividade. Na maioria das vezes, como você inicia o seu dia, geralmente define o tom para o resto do dia. É por isso que é crucial estabelecer uma rotina matinal que gera impulso e confiança todas as manhãs. Para algumas de vocês, isso pode parecer uma luta para evitar o telefone e se concentrar em hábitos que aumentam a positividade. Mas é crucial começar o dia com vitórias iniciais. Comece o seu dia com vídeos inspiradores, leia artigos motivacionais, leia livros ou ouça podcasts enquanto se exercita. As pequenas coisas podem fazer as maiores diferenças em seu humor e positividade. Siga a tua paixão. Você é apaixonada pelo seu trabalho ou negócio? Se você se encontra constantemente deprimida, pode ser seu trabalho roubando sua felicidade. Em vez disso, encontre uma maneira de fazer algo com que você se sinta empolgada. Você é um produto do seu ambiente, portanto escolha-o com cuidado. Seu ambiente doméstico e de trabalho desempenha um papel enorme na criação de uma visão positiva e otimista da vida. Para se manter positiva, é essencial ter influências em sua vida que a apoiem e a elevem em vez de arrastá-la para baixo. Certifique-se de que seus amigos, familiares e ambiente facilitem o pensamento positivo. Se uma pessoa te arrastar para baixo, pare de sair com ela. Isso não apenas removerá essas pessoas tóxicas da sua vida, mas também liberará espaço para conhecer pessoas novas e com a mesma mentalidade. Lembre-se, são as pequenas coisas que farão uma enorme diferença na mudança de humor de negativa para positiva. Comece fazendo essas mudanças simples e observe quanta felicidade e clareza você recebe em sua vida. Se você se aplicar consistentemente, notará melhores resultados. E quando obtiver melhores resultados, fortalecerá sua crença no que é possível para você. Se você puder continuar esse crescimento e compor com o tempo esses novos hábitos e maiores habilidades que você possui por meio de sua própria aplicação e crescimento, levarão a uma crença maior. E de fato, há melhores resultados. Qual vida você quer?